Salve, salve, amigos da Astronomia em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que depois de 100 anos, os astrônomos determinaram com precisão a órbita da estrela próxima Centauri. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal, e um vídeo para falar para vocês da estrela próxima Centauri. Óbvio que tudo que eu vou falar aqui, depois vocês vão ver que tem uma consequência muito grande para o exoplaneta próxima B. Não sei se vocês sabem, mas a estrela próxima Centauri é a estrela mais próxima da Terra, por isso que ela tem esse nome, ela fica localizada a 4.25 anos-luz de distância da Terra. A próxima Centauri, ela está num sistema ali interessante, porque você tem a estrela Alpha do Centauro, que é a Alpha Centauri, a Alpha Centauri B, e você tem a próxima Centauri. Até então, não se sabia se esse era um sistema triplo, se esse era um sistema duplo, e a próxima Centauri era outra estrela. Existia muita dúvida na determinação precisa da órbita dessa estrela. Por quê? Como eu já falei para vocês, em vários programas aqui, principalmente quando eu falo do próximo Bzinho, que a próxima Centauri é uma estrela anã vermelha, é uma estrela que tem muita variação de brilho, devido à grande atividade existente no seu interior, ou seja, é uma estrela complicada até mesmo de se observar. E isso, óbvio, que acaba causando também uma dificuldade na determinação da órbita da estrela. Então, tudo isso somado dificultou durante muitos anos, aproximadamente 100 anos, faz 100 anos que a estrela foi descoberta, e até então não se sabia se a gente está falando de um sistema triplo, ou se a gente está falando de um sistema duplo, que a próxima Centauri seria outra estrela. Porém, como eu também falo sempre aqui para vocês, cada dia que passa os instrumentos astronômicos estão melhorando, está melhorando a tecnologia embarcada nos telescópios, você tem telescópios com instrumentos muito precisos, e tudo isso tem ajudado e muito na determinação de órbita de estrelas, na detecção de exoplanetas e no estudo de outros objetos muito apagados, como é o caso da estrela próxima Centauri. E foi usando o instrumento HARPS, que a gente já conhece, eu já trouxe aqui para vocês várias vezes, montado no telescópio VLT do ESO, que os astrônomos conseguiram, por meio da velocidade radial, determinar com precisão a órbita da próxima Centauri. E eles descobriram um fato interessante. Na verdade, estamos sim falando de um sistema triplo, onde a gente tem a Alpha Centauri A, a Alpha Centauri B e a próxima Centauri. Ou seja, se alguém viver lá no próximo abezinho, essa pessoa que vive lá, ela tem três sóis no céu aí, para poder deslumbrar, tanto nascer como o pôr do Sol. O HARPS mostrou que a órbita da próxima Centauri, ao redor do sistema duplo de Alpha Centauri, é uma órbita muito, muito longa, e isso também dificulta muito, ou dificultou muito até então, a determinação da órbita dessa estrela. Ou seja, são só fatores aí para complicar a determinação da órbita da próxima Centauri. E o que isso tem de implicação? Então vamos lá. Se o sistema que a gente está falando é um sistema triplo, ou seja, Alpha Centauri A, Alpha Centauri B e Próxima Centauri, quer dizer que as três estrelas se formaram na mesma nuvem de gás e poeira. Isso quer dizer também que as três estrelas têm a mesma idade. Ou seja, hoje, o que era meio complicado até então, que era determinar a idade da próxima Centauri, agora já é mais fácil você saber a idade dela, porque ela tem a mesma idade que a Alpha Centauri A e que a Alpha Centauri B. Isso é um ponto importante para se destacar nesse estudo. E qual a idade dessas estrelas? A idade delas, calculada pelos astrônomos, é de aproximadamente 6 bilhões de anos, o que coloca ela com uma idade muito próxima do Sol. O Sol, lembrando, que tem aí seus 4,5 bilhões de anos de vida. Uma outra hipótese levantada pelos astrônomos é que, num sistema desse, muito provavelmente, o planeta próximo a Bzinho, ele se formou bem afastado da estrela. E com o passar dos milhões e milhões de anos, esse planeta foi se aproximando da próxima Centauri. E aí que entra a parte da especulação muito grande. O que os astrônomos falaram foi o seguinte, se esse planeta se formou distante da estrela, muito provavelmente ele teve gelo no seu interior. Se ele é um planeta rochoso, ele teve gelo ali na sua superfície. Ao se aproximar da estrela próxima a Bzinho, muito provavelmente esse gelo derreteu, se transformou em água na superfície do planeta. E se esse planeta tiver uma atmosfera, essa água pode ter ficado retida na superfície do próximo a Bzinho. Ou seja, isso aí cria mais especulação ainda para quem gosta de levantar a possibilidade, ou como o pessoal chama, a habitabilidade do próximo a Bzinho, desse exoplaneta mais próximo da Terra que a gente conhece até o momento. Muito provavelmente no ano de 2017, nós vamos ter muitos trabalhos ainda sobre a próxima Centauri, sobre o próximo a Bzinho, o exoplaneta. Vão ter muitos trabalhos, muitas simulações vão continuar sendo feitas, muitas indagações vão continuar sendo feitas. Só para vocês saberem, nessa semana mesmo já teve um trabalho apresentado no Congresso da Sociedade Astronômica Americana, mostrando toda a dificuldade de lidar com a estrela próxima a Centauri, que as variações de brilho são realmente muito grandes devido à grande atividade que ela tem, e que realmente a probabilidade de trânsito do próximo a Bzinho é muito pequena. Ou seja, tentar observar o próximo a Bzinho por meio do trânsito é muito baixa essa probabilidade. Mas durante o ano, com certeza, nós teremos cada vez mais trabalhos estudando o próximo a Bzinho, estudando a próxima Centauri e sempre levantando essas indagações. Muito bem, pessoal. Esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal agora para vocês. Esse vídeo aí que mostra que os astrônomos, depois de 100 anos, determinaram com precisão a órbita da próxima Centauri e que ela faz parte de um sistema triplo, junto com a Alpha Centauri A e com a Alpha Centauri B. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe, tapa no dedão. Voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o canal. Faz o vídeo ganhar relevância, o canal ganhar relevância. Nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixe aí nos comentários o que vocês quiserem saber. Alguns pontos só para falar para vocês. Quanto ao sorteio, tem muita gente comentando que eu deveria fazer o sorteio das coisas separado. Eu concordo também que seria mais interessante fazer vários sorteios, mas a logística pra mim é muito complicada, ter que ir no correio tantas vezes e até mesmo administrar todos esses sorteios. Por isso que eu resolvi montar esse pacotão. Mas durante o ano aí nós teremos cada vez mais sorteios. Assim espero. Outra coisa que muita gente chamou atenção também é que eu esqueci, não é que eu esqueci, eu não citei aí o Schwarza, o Poligonautas e o Olho de Rapina como meus parceiros. E também não citei o Astronomia ao Vivo. Então vai aqui, pessoal. Vou deixar aqui na descrição o link para vocês irem no canal Olho de Rapina, irem no canal do Poligonautas lá do Schwarza, mandar um abração para o Schwarza, e no canal do Astronomia ao Vivo. Se inscrevam em todos esses canais. Eu falo deles direto. E ontem ali no vídeo acabou passando porque eu estava falando mais do Assombrados e tal, e do pessoal lá e do Marcelo. Então, mas todos esses aí fazem a rede de parceria aqui do Space Today. Não se esqueça, a campanha do Apoia.se está rolando lá. Deem um pulo lá, dê uma olhada, entendam um pouco a campanha que vocês vão ver se vale a pena ou não apoiar aqui o canal de divulgação científica. deviante.com.br patreon.com.br space today apoia.se barra space today e Science Vlogs Brasil todos os links na descrição. Tamo junto dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! e aí e aí e aí e aí Obrigado.